Então, diminuindo o número de ministérios, diminuindo cargos em comissão, a questão do cartão corporativo, tem que existir. Mas o que eu falei pro pessoal? Vamos ver a despesa que eles tiveram ao longo dos últimos anos, vamos botar um percentual, 60, 50% do gasto, eu preciso disso aí, mas não vai ser um cartão corporativo completamente aberto e secreto. Isso tem que deixar de existir. Vai ter limite pra esse gasto? Tem que ter limite até pra você dar exemplo.